Música Música 8, 8, 8 8, 8 é fundamental Meu companheiro Se tiver uma oportunidade Se tiver uma oportunidade de fazer o gol Vamos fazer um gol porque de repente a 1 é a primeira Oportunidade e de repente é a última Então nós temos que colocar Se nosso gol estiver 1 Não dá pra ele não Tem que fazer Ninguém é empolgada Pague indivíduos A bola tem que vir, ninguém saiu de casa aqui pra perder o futebol Entendeu? Então, os caras são igual eu saí de casa hoje A equipe adversária, como estão o técnico debochando lá Johnny jogando piada, falando que prepara o saco Então, é uma honra o que eles estão fazendo pra gente A gente é um time pobre e humilde Agora só porque tem um banqueiro bancando o time deles Queria tirar onda pra nossa cara Perguntar, vamos fazer uma festa só O presidente do canhão falar que mistura com o porco parelo fome Então, essas palavras que me doeu Acho que uma pessoa que ficou mais triste com o coração ali Que quando ele tava perdendo aquele jogo É ter oportunidade de ganhar o jogo hoje Olhar dentro da cara dele e falar assim Você tá certo que mistura com o porco parelo fome É isso que nós temos que entrar Se tiver oportunidade pode dar no meu pé que eu vou fazer o gol pra ele sair campeão E outra coisa Olha, outra coisa Hoje é um jogo tático Pô, nós jogadores é rápido Sofrer bastante falta na entrada da área pra vocês bater, cara Sofrer O cara desbarrou, vai pro chão, grita Que o juiz vai pipocar Que ele fica bonito Eles vão dar, ele vai dar falta Que vice-versa aqui tornar cuidado Entendeu? Entendeu? Sofre bastante falta ali Sofre bastante falta ali na entrada da área pra vocês bater Vamos fazer um jogo tático com ele Que ele fica com a bola, né? Porque quem taca a bola não é atacado Que ele fica com a bola, né? Porque quem taca a bola não é atacado Que ele dá muito Então, velho Trabalha nessa coisa pra assistir também Dá a bola pro tinezinho na boa Tô tinezinho na boa Eu não tô forçando, viu? O cara tudo da hora não Não, não, não Não, nem na boa não Se tiver marcado, pode dar E não vamos reclamar com o juiz não Vamos jogar bola Vamos esquecer o juiz Esquecer o juiz dentro de campo Vamos jogar o nosso futebol Vamos sem reclamar com ninguém Vamos jogar Só jogar bola Semana passada a gente discutiu Foi só no final do jogo Eu quero meu time sem discutir Quero meu time sem brigar dentro de campo É todo mundo falando um com o outro na boa Se tiver que gritar, grita Mas vamos saber respeitar Vamos saber falar Vamos saber ouvir Vamos mostrar raça nesse jogo Não tem mais nada a gente falar não Semana passada Mas depois de domingo Passou o nosso futebol Todo mundo desacredita O nome é mesmo Tiramos a futebol Então não tem essa de falar Mas não é entrada de campo Aqui todo mundo tem que desacreditar Ninguém aqui conhece nada a toa não Então é entrada de campo Com raça Com vontade de passar Descalante Bruno Askin, Caio E Fred Eubert Rauã Rivelino E Juninho Pintura e Dinei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Entra com vontade Entra com vontade Entra com vontade Vamos fazer uma falação aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se eu tenho que falar É isso aí mesmo Nós chegamos até aqui Porque nós temos capacidade de ganhar Todo mundo está pensando Que está perdido Mas não está não Só perde depois dos 90 minutos Nós mostramos que nós temos condição de jogar E de virar Vamos para cima O jogo é jogado É verdade 10 minutos Nós fizemos 4 minutos Fizemos o campeonato todo Fizemos o campeonato inteiro Fizemos o campeonato todo E a gente pode fazer hoje a mesma coisa A mesma coisa Só a união Uma coisa que o time A gente teve no jogo passado Todo mundo Marcou é a união A força Se uniu todo mundo ali Então eu vou ter que ir Não esconder do jogo Jogador não esconde do jogo Não esconde do jogo Isso não existe Jogador esconde do jogo Não é jogador não velho Não é jogador não Não esconde do jogo Erra mas não esconde Pede bola Vai para o pau Pede bola Grita mesmo não Pode jogar Pode jogar grita Parece para receber Toca, proteja Vai para o jogo Nosso time vai fazer volume Orienta os dois cabeças de área Na hora que tem que pegar lá pegar Você está de frente olhando para ele Só um descanso Só um descanso Só uma coisa Semana passada A gente tomou um gol Até que eu fiz o tênut Que o de Portinho Deu uma bola Não pendura ali na filha Gente, não é vergonha Deu um chutão lá na frente não Vocês estão falando aqui Toda hora lançando a bola Zera a bola Pergou zera 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 Tem medo De um homem De caráter Então Eu fiquei decepcionado Com a atitude dele Porque ele provou para mim Por mais que a gente ajude um amigo Que não cabe ao caso falar em que Mas ele para mim provou Que é um bom caráter Porque a consciência dele Pesou tanto Que nem vem no jogo Então Agora Não, mas isso nós temos que ganhar Passar por cima Porque eu tenho certeza Que eles estão torcendo para a gente ali Para depois ficar lá no churrasco Sem eles Debochando da gente Igual estávamos lá Então Isso é uma falta de respeito Com o companheiro Não é só comigo não Com todos nós Nós somos aqui Temos que voltar para nossas casas Temos nossas famílias Então O ser humano primeiramente Tem que ter respeito um com o outro E o que ele fez Foi uma falta de respeito Então Para mim É um cara Eu não vou deixar de ajudar Porque Vai ser só mais um Mas respeito por ele Eu não tenho mais nenhum Só isso que eu queria falar E agradecer Vamos lá Vem a Deus aí Que ninguém saia machucado Vamos lá Vamos lá Vem a Deus Vamos lá Vamos lá, vamos lá, superação As duas, as duas Superação Vamos lá Vamos lá, puxa 1, 2, 3, 1 Valeu, vamos lá Boa sorte, galera Então lá E era um prazer que foi Entendeu? Então quando você transpõe a linha ali Você se trata como um jogador Perfeito? Sem palhaçada É só jogo de futebol Perfeito? Nós vamos perder mais um minuto Vamos fechar os olhos Nós vamos ao Pai Nosso Um bastinho, entendeu? Agradecer a Deus por esse momento Tá ok? E assim que terminar o Pai Nosso A gente vai estar um minuto em silêncio Com seu evangélico Vai lá orar do seu jeito A gente vai com a armaria bem baixinha Ok? Pai Nosso que estás no Céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós, Vosso Rei Seja feita a Vossa vontade Assim na Terra como o Céu Tchau 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 Aqui, rapaz. Aqui, rapaz. Aqui, rapaz. Aqui, rapaz. Aqui, rapaz. Aqui, rapaz. Pois receberão homenagem dos filhos. Portanto, vamos ficar próximos ao alambrado, por favor. As mulheres, senhoras e meninas, próximo ao alambrado. Convido a senhora Mariana e a senhora Ando, nosso alambrado. Neste momento, o capitão da equipe, a senhora Ando, o capitão da equipe da esporte flor de Nova Cidade Alto, atleta Wesley Jordana. E todos os atletas oferecem flores à torcida feminina do seu time, recebendo as flores em nome da torcida feminina, a torcedora Mariana. Neste momento, o capitão da equipe Saúdo, o homenageado Valde Martins do Porto, o Valdinho Lago de Espanha. Obrigado. E eu sei disso, que teve o privilégio de participar disso com você. Só tenho que te agradecer, porque o esporte me ensinou a ser uma pessoa educada e você me acolheu desde molequinho. O Vila Nova não era nem... tinha muro em volta. Eu lembro disso, que você brigava comigo. Então, de coração mesmo, eu fico feliz porque aceitava você. Obrigado. Eu sou muito feliz. Tá, Jorge? Eu sou muito feliz. Deus abençoe a vocês, a família. Tá, Jorge? Obrigado, parabéns. Valdinho, parabéns. Você merece, tá? E agora o capitão da equipe Esporte Clube de Cidade Alves, Marro, e seus atletas, oferecem flores à torcida feminina do seu time. Você merece, tá? a congeladora Ana. Agora ouviremos o hino nacional brasileiro, pedimos aos torcedores que se coloquem de pé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Venha. culoца amanhã. Amém. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a Deus por ter nos dado essa vitória. Vamos embora, merecemos, trabalhamos, conseguimos e chegamos ao final. E aos meus jogadores que confiaram em mim, aos meus patrocinadores, e desejar que todos tenham a paz e a bênção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Sem mais, felicidade para todos, todos são campeões, todos participantes. Muito obrigado. E aí 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 E aí